Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Vou também de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo graças a hoje. Mais um dia no CSBONET. Lembrando a vocês. Código C4 ativo. Pringes sendo entregues aí. Em breve tem nova remessa. Também tá rolando sorteio no Discord. E pessoal, hoje o nosso teste vai ser testando caixa de 1.300 dólares. Vou gastar aqui nessa caixa do Samurai 1.000 dólares. Então, tipo, eu preciso aqui de pelo menos 720, 710 dólares pra ela se pagar embaixo do bônus. Claro, lembrando, a série testando caixa do objetivo não é tirar o lucro na caixa. Claro, se tirar o lucro é bom, mas é pra testar a constância de drop. Normalmente, se você pegar todo o seu saldo e abrir uma caixa só, a chance de dar ruim é bem maior. Eu sempre recomendo o pessoal oscilar qual caixa vai abrir. Nunca abre todo o seu saldo de uma caixa só. Isso é loucura. Então, normalmente pode dar ruim esse tipo de vídeo. Mas é pra testar pra vocês qual caixa tá legal, tá com drop decente, qual caixa tá muito ruim, qual caixa tá muito boa. Porque tem de todos os tipos. Tem muita caixa no site, então vai ter caixa muito boa, vai ter caixa muito ruim. E eu tomei um spoiler aqui em cima, ó. Pra quem não sabe, aqui em cima ele atualiza primeiro que a animação. Então, eu tomei um spoiler aqui em cima. Deu muito bom, 157 dólares. Mas o spoiler, é, deu bom, vai. Mas o spoiler é ruim, velho. Eu sempre deixo essa barra aqui, ó. Porque quando eu deixo assim, normalmente não dá spoiler. Como eu tava dizendo, pessoal, você abrindo várias caixas, as antes de dar profit é muito maior. Eu, na minha, isso é na minha concepção. Não tô dizendo que é verdade, mas com toda a grande quantidade de caixa, mais de 200 mil caixas que eu abri aqui, é, eu sempre, 300 mil, né, eu sempre consegui tirar profit mais oscilando meu saldo em várias caixas do que, é, abrindo só uma caixa. Vamos ver aqui, então. Outra, outra, é Bloodsport. Só que a gente gastou 300 dólares e ganhando, é, não deu, é, cara, tirando bônus ali, 200, cara, eu acho que se pagou, cara, tirando bônus, eu acho que se pagou, ficou muito perto de se pagar, tá, cara? E 40% de 300 ali, é, ficou perto, ficou perto. Agora isso daqui não. Cara, eu vou abrir até o final, a gente tinha 1.350, vou abrir até o final, 1.350. Então a gente teria que ter ali pelo menos uns 950 dólares no final pra ter compensado, bora lá. Vamos até o final do saldo top. Consenho Drive, Imperatriz, agora 4. Agora 5. Tio conforme de beleza, o resto foi bem ruim. É, hum, 119, se gastamos 174, tá, não deu bom. E a última, modo rápido. Cara, começamos com 1.350, e estamos saindo com 760, cara, deu muito ruim. Não foi legal, aquilo que eu falei. Cara, a caixinha é interessante, até vem umas skins caras, o valor dela e tal, porém, minha opinião sincera, é uma caixa que não vale a pena. Mas por quê? Ela é um valor muito alto. Essa caixa, se ela custasse uns 20 dólares, uns 8 dólares, seria bem interessante, seria ótima. Mas por esse valor de 32 dólares, tem caixas muito melhores, com muito mais barata e com drop melhores, na minha opinião, aqui no site. E, claro, fica de olho aí nos vídeos aí que você vai achar várias dessas aí que eu vou testar todas que tem no site, eu sempre testo. Então, manos, na minha opinião, caixinha do Samurai não vale a pena. Abra outra caixa, claro, se quiser arriscar, às vezes eu tive azar, né, mas não curti muito a caixa do Samurai, sendo sincero pra vocês, cara. Não achei que ela tem uma constância... Cara, ela tem até um drop legal, só que eu não acho que o preço dela compense esse drop. E, opa, achei que era uma faquinha, mas eu acho que foi prejuízo ainda, cara. Foi prejuízo ainda? 134, 155 prejuízo ainda. Vou finalizar por aqui, guys. É isso, valeu. Código C4, até o próximo vídeo. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$ 4,00 até R$ 2,000, em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição e também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net.